Ah, o Pimenta, vem aqui, cara. Vem quietinho, quietinho, mano. Vem aqui, ligeiro. O que foi, homem? Cara, eu acabei estragando a lixadeira dos caras aqui, velho. E agora, mano? Ah, isso aí não vale nada desse, não. Ah, mano, o Tonhão, vem que vê, Tonhão. Será que dá pra arrumar? Por que você tava lixando com isso aí, mano? Mano, eu tava tentando cortar os pinos do carretão e do nada começou a fumaciar, mano. Tentei colocar óleo pra ver se dá um lubrificado. Você acha que eu consigo arrumar a skin? Não vai, velho. Rapaz do céu, eu não sei não, mano. Tem meus ciúmes aí. Eu acho que é bom você botar na conta do Dineu, né? Ah, tomara, cara. Eu acho que ele tá falando coisa que não tem nada a ver. Eu acho que ele tentou deixar as unhas do pé dele que faz um mês que me corta. Pô, fala dentro, tem vergonha isso daí. Eu acho que é aquele negócio também que ele põe na cabeça, o Pimenta. Pode ser que lá também. Ah, mas você já falou com o Bonet? Será? Ah, pode ser, pode ser o Bonet, né? Ô, vocês conseguiram falar com o cara aí pra vender as coisas aí? Como é que foi? Longe de me falar que é o Cifre. Olha, tá espirrando aqui, cara. Ih, rapaz. Rapaz, tem que tomar um remédio lá depois, viu? Como é que é, Fabinho? Eu saio de perto de mim que eu sou velho, minha imunidade é baixa e é o perigo pra eu ficar doente. Sai de perto de mim. Não, não. Não tem perigo não. Como é que é, Fabinho? Qual que foi a pergunta? Não, eu queria ver se você conseguiu vender, devolver os maquinários. Como é que ficou a questão aí com o cara da loja aí? É isso. O Pimenta negociou uns maquinários lá, eu consegui devolver, só que a gente tinha esquecido esses maquinários que estavam em cima do caminhão, ó. Então, com muito trabalho, a gente colocou no chão. Agora tem que vender também, né? Ah, você vai vender direto pros caras aqui? Aproveitar, né? Vamos aproveitar agora. Quanto será que nós vai pegando isso aqui, cara? Tratura não vendi, porque o Pimenta não deixou, né? Então tá por aí, depois vamos ver se a gente consegue comprar ele. Vamos ver, ela foi. Devolveu pros caras. Então quer dizer que o meu bom é que não vai embora? Por enquanto não, por enquanto não. Ô, coisa boa, viu? Uma pergunta, 30 mil deu os dois negócios juntos, hein? Ih, Deus. Cara, pior que eu nem vi. Acho que foi, mano. Por um momento achei que eu ia perder meu Valmet, galera. Olha isso. Não. Que Valmetinho. Pergenta o Perneto e Valmet é amor puro, né? Eu deixei minha moto lá fora, rapaz. Vou trazer aqui pra dentro, né? Rapaz, você nem vê que você que escutou errado agora o barulho do Valmet. Como que é, rapaz? Você escutou errado. Sobe aqui de novo. É o motor do Valmet, você não entendeu. Ó, o negócio é o seguinte, Fomenta. A gente, vamos pensar junto aqui. A gente precisa de comprar um implemento pra tirar, como você fala, análise de solo, né? Aham. Não sei se você tá ligado. E a gente vai precisar também, se não me engano, o cara de pulverizador pra tirar a erva donadinha. É, então, ó, eu acho que o Valmet aqui aguenta o pulverizador aqui. Você aguenta? Dá. Rapaz, tem que dar uma pensada, viu? Vamos dar uma olhada aí que tem disponível pra nós? Vamos ver. Dá uma zoiada aí, dá uma zoiada aí. Abre o catálogo aí. Tá aí. No que que vocês vão ver, senhores? O que que vocês vão olhar? Rapaz, vão ver pulverizador, né? Pulverizadores. Pulverizadores aqui. Autropopelidos? Deixa eu perguntar, não era pra ter aquele lá da... Aquele aí, M14, ela da Jacto, mano? Rapaz, não sei. Então, pois é, né? Eu acho que não chegou no estoque ainda, sabe? Eu acho que não é esquecer o dia de... Não, tem que pedir pro cara lá pra pôr no estoque. O que a gente pode fazer então, Sargento? A gente pode comprar primeiro, então, implemento de tirar análise. E depois encomendar os outros implementos lá, né? Ah, então pega, então, deixa encomendar de tão pro cantique. Porque a gente já busca, né? Então, pode pegar a análise do solo e coloquei o leve com o Valmet aqui? Sim, sim. Eu com o Fabinho, volta com as motos lá pra, 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 pra sede, né? Vou fazer uma música agora, de gaga. Pra, 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 pra. Pra, 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 pra. E a gente vê se a gente consegue também passar uma grade lá, que eu sei que vai precisar também, Fabinho. Vai, vai. Vamos voltar pra lá, então. Só vou precisar que você vai um pouquinho pro lado. Só pôr, vou sair com a minha moto aí. Eu preciso só comprar o implemento do Pimenta aqui? Ah, tá, você tá comprando. Pronto, vambora. Que grade vocês vão usar? Rapaz, não sei, né? A gente tem que buscar os tratores lá na fazenda primeiro. Tem uns tratorzinhos lá que a gente pode utilizar. Tem um burro, né? Tem um burro. Tem um burro. Tem um MF. É, dependendo. Dependendo da grade, se não for muito grande, o Valmet também aguenta. É, pode ser, pode ser. Tá, tá, acho que tá. Eu tô, né? É pra que a... Eu não lembro muito bem, mas acho que tem que virar à esquerda na frente aí, ó. Rapaz, se você for ver a sede é bem pertinho da loja, né, mano? Pertinho, né, pertinho. É só você virar aqui e já vai sair... Podemos esperar um momento aí, sabe? É, se vira aí, pô, se vira aí. Trabalhar, rapaz. Eu preciso de alguém aqui. Pra quê? Que deu? O que aconteceu? Eu não tô conseguindo engatar aqui, homem. Puxa, mas como? Não tá engatando. Olha. Vai. Já começou a me dar trabalho. Dá pra teleportar lá? Dá pra teleportar? Eu vim pegar um do seletor aqui, mano. Deixa eu levar. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu consigo engatar aqui, pô. Totalmente essa corrente. Deus consegue engatar aí. Não, aqui não tá aparecendo o negócio de engato. Sabe que engata, né, se não vai ao método aqui? Aperta, aperta aí, aperta aí, homem. O pino. Não, mas não tá aí não. Aperta aqui pino aí. Não vai. Não dá? Você tem que ir mais pra frente? Não, mas não vai, homem. Tem. Agora foi. Engatou as mangueiras? Não. Engatou as mangueiras também? Deixa eu tentar. As mangueiras não tá aparecendo pra ir, não. Essa aqui você vai ter que ver lá na sede, depois ir lá com o Tonhão lá. Ah, depende de ver. Importante a gente levar pra lá, né? Que pra mim não tá funcionando assim, não. Eu tô olhando o negócio aqui, mano, e não tá pedindo grade na real, não, mano. Esse campo aqui tá pedindo calcário. Ah, rapaz, foi esquecido de envolver uma máquina, o Tonhão. Ah. De onde erzona? De onde erê, né? De onde erê, a gente fala pro cara buscar aqui depois, né, mano? Então eu vou levar lá pra sede, pra não deixar aqui na roça. A gente pode moitar dele também, né? Deixa eu tirar esse negócio daqui. Será que eu vou conseguir chegar aí, Tonhão? Mas capaz que não, rapaz. Você chega. Ó, rapaziada, eu tô olhando aqui no campo, mano, grade não precisa, vai precisar de calcário. Então a gente tem que buscar o implemento pra pegar calcário. Calcário? Qual que é o outro que eu tinha falado mesmo? Tinha mais um negócio que ele falou, é... Calcário e... Poxa, mas o... Coisa de análise do solo eu já tô levando. É, ele já tá levando já. Já tá levando, eu acho que era isso. O solo, mano, talvez a gente avisar depois de uma plantadeira, será? Ah, na loja a gente decide, pega o burro aí. É, plantadeira, a gente vendeu aquela lama que a gente tinha aí, né, fazendo aquela velhinha. Não vendeu? É... É pra levar o burro lá, Stanley? Pega o burro aí. Vamos ver o que a gente faz. Cuidado com o burro, a gente não muda pra ficar brava. Pera aí, vou levar o burro. Vamos pensar, a gente vai buscar uma calcariadeira. Será que a gente pode trazer uma plantadeira? Pois é. Deixa eu olhar. Essa é uma boa, hein? Ou a gente pega o burro, né, leva o burro pra lá e busca o calcário com o burro, né? Pô, só o burro tá dando um erro pra desengatar aqui, um erro de DK-115, ó. Leva o burro, a gente busca o calcário com ele. Vai levar o reboque mesmo? É, a gente vai precisar do reboque, buscar o calcário. Desculpa, desculpa, mas eu não pude ir. O que aconteceu? Não sei. Não, a gente pega o burro, leva o burro e ele foi trau o burro. Deixa eu levar a palavra. Não fale mal do burro, homem. Não fale mal do burro, que burro é aquele. Ah, vai tirar o nariz do solo, já ali? Vem cá, então, homem. Deixa eu tirar o nariz, hein? Vai tomar uma água, o que é que tá feio? Tonhão, tonhão. Mas vem cá, qual que é o nosso campo aqui? Cara, a gente tem dois campos. Tem dois, acho que tem dois campos. Deixa eu dar uma olhada aqui, onde que tá o campo. Porque é traí da oficina, hein, mano? Mas se tem o mar, você tá dando uma sola no burrão aqui, rapaz. Eu já tô aqui 25km por hora, você acha que eu consigo andar, te acompanhar? Vai nada. É uma ceisão, né, mano? Vai vendo. Pelo amor, pimenta, eu não consigo acompanhar esse homem. Pô, eu entendi esse trator logo. Ah, o mar, você anda lá, né? Eu vou vender esse trator logo, mas acho que eu vou trabalhar pelo menos uma vez, porque eu não ia vender depois, né? Comprou os maquinários nossos. É bom, é bom. Até porque ele também, ele, o burro e o vometinho que tu encontras, tá tranquilo, viu? Tá tranquilo? Ah, esse daqui, um burro aqui até que vai. Isso aqui, será que vai aguentar puxar carros aqui, enfim? Será? Ah, tem que aguentar, e mano, e eis a questão agora. Ah. A gente vai ter que dar uma olhada no GPS e ver se esse mapa, na verdade, essa cidade aqui, né, se ela tem calcário ali, né? Tem que ver, não, mina eu acho que tem, tem bastante caminhando aqui na calçada, mas calcário eu não sei se tem, rapaz. Rapaz, mina tem a mulher do pimenta, né? Ó, ela tá sumindo de novo. Não, não falem mal da minha mulher, hein? É, tô falando mal não, tô falando que tem, né? Ó, eu, ó, eu... Ó, eu tô ficando bravo com isso aqui lá, cara. Não, não fica bravo não, eu vou falar, cadê tamo ele? Tô ficando bravo, cara. Não quer engatar as mangueiras. Trem aqui, rapaz, tô ficando bravo. Que isso, rapaz? Do nada, do nada, eu quero ver só tem uns tiros, né? Ó, espera aí que eu tô chegante aí. Você não ajuda com isso aqui, cara? Deixa eu tentar achar esse trator, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa pra ver se eu acho alguma mina, hein? Eu crio que não é gosto, mas não vai. Aí foi, achei. Mina, armazém, cooperativa. Aí tu vai, engata as mangueiras aí, ó, que não tá dando, entendeu? Vamos ver. Tem que apertar o negócio do engate aqui, que tem um Z marcado aqui, segurar, ó. Mas então, homem, eu tava apertando a zebra lá, mas não tava indo. Mas vê isso pra funcionar, vê isso pra funcionar. Não, Tonhão, aqui perto fica a estação de cal. É pra mim indo lá. É perto? Agora foi lá, tá abrindo pau. Rapaz, pera aí pra mim, que você? Esperar? Deixa eu só... Só que eu ia comprar uma calcalhadeira, só que se não me engano também, tem uma calcalhadeira nova, né? Não tem? Pode ser, tem umas novas também. Ah, só que eu acho que tem que encomendar também, porque ela não tá virando no catálogo, mano. Ah, pode ser. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, Faibinho? Ah. Eu vou... Eu vou arrendar. Ah. Na verdade, arrendar, não. Não vai arrendar? Não, 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 pra comprar um carregador frontal, né? Pra gente poder usar depois. O que você acha? Pode ser, pode ser. Exatamente, quer ver o Faibinho. Faibinho? Aí, vem, vem. Vê qual carregador a gente pode usar. É igual o bandeirante, né? Pode ser o bandeirante também. O bandeirante é boa. O bandeirante aqui, o bandeirante é da hora. Não fala com bandeirantes. Também não. Ó, vou falar pra vocês, o burrão, na hora que vocês querem, depois ele já tá pronto. É só eu pegar e ir pra lá, tá? Ele já tá filhazinho pra encher de carro aqui. Tá no grau, tá no jeito. Eu nem sei se esse trator tem um negócio pra engatar, cara. Rapaz, acho que só se você conseguir configurar. Por acaso que ele é original do jeito que ele tá, ele não tem. Não, 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 ele tem, ele tem, ele tem. Muito bom, muito bom. Ah, então tá bom. Quem tem vez que você não consegue esses negócios aí, Tonhão, você sabe que dá aquelas burocracias, tem que ligar na concessionária, não sei o quê, sabe? Cheio das nove horas isso daí. É? É. É? É. É? Vê lá, vê lá se vai, é. Ô, então fala um favor pra mim, vamos parar e depois ficar brincando aí. Tô esperando o Tonhão. Dá pra trabalhar? Tô esperando o Tonhão. Esperar aqui pra nós ir lá buscar a caula. Eu tô achando que o Tonhão tá precisando de não estar pelas costas aí. Por quê? Pelas costas? Porque enroscou o CD dele, homem, você não viu que ele ficou? É? É? Rapaz, eu acho que eu vou ter que colocar esse peso aqui na parte traseira, viu? Vai, vai, na frente vai atrapalhar por causa da concha. Que legal, tem que abaixar o peso aqui, tira lá pra nós isso aí. Tirar? Tira pra nós, aí depois eu vou dar uma rezinha aqui. Aí, ó. Eu vou dar uma rezinha aqui. Eu, você, eu, 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 eu tenho que tirar e colocar ali pra você? Aí você coloca pra nós aí. Tá, tira e coloca. É, tira, eu par de besteira, homem. Tá, eu vou ficar bala. Ó, já tô treinando o primeiro campo aqui já, hein? Agora, agora vamos pra, pra, pra concha aqui, pra bandeirante aqui, ó. Vamos pra concha, aí você põe pra nós aí. Isso aqui, essa aqui é a Band. Nossa, eu tenho um cachorro uma vez com o nome de Band. Eu agora lembrei. Sério? Sério, Band. Sabe por que que era Band? Rapaz. É, esse é feio, esse, eu não sei se esse braço, esse é feio, ele deu certo. Por que que era Band? Por causa que o meu primo tinha um cachorro com o nome de Band, ele não deixava dar o mesmo nome do dele. Aí foi o Band. Aí ficou Band? É. Não, eu vou, eu vou ficar bala antes de escar a boca. Vem, vem pra frente. É que é o que engata. Tem o telefone. Ah, deu certo, pô. Funcionou, eu acho. Pais homens! Tamo indo, tamo indo, rapaz. Tamo indo, tá engatando. Não me responde não, hein? Não tá me ouvindo, esse rádio, essa... Ô, rádio. Porcaria, esse rádio, que não funciona? O que que foi, Sargento Perdita? Conta pra nós o que aconteceu. Esse rádio, eu tô falando a meia hora aqui, esse rádio não funciona, ninguém me responde. Alô, som. Onde que é a mina, Fabinho? Segue reto aqui, ó. E parece que tem alguém rateando na rádio, eu não tô escutando nada. Tá cheando, né? Deixa isso, deixa isso, então, meu. Que fofo, ô, olha. Chega pra cá. Como é que o rádio parou de funcionar lá, Fabinho? O rádio parou de funcionar? O que você fazia? O que você fazia? O rádio tá ruim, Pinheta? O rádio tá ruim. Tá ruim, essa porcaria também. Comprando com perigo, igual a mulher, com pronta bala. Ô, ô, Tonhão, Tonhão. Falar pra você, é aqui pertinho, ó. Segue reto aqui, ó. É ali na frente, ó. É muito bom, então, aí. Tá vendo aqueles dois silo brancão, né? Eu acho que é ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Pronto, pronto. Eita, nós perdeu o freio. A moça foi enviada, já. Agora é só esperar chegar o resultado, hein? Muito bom, muito bom, legal. Ô, Pimenta, ficamos sem freio aqui, Pimenta. Aonde? No Macei. Não sei por que que tá acontecendo aqui. Pior que esse Maceizinho é bastante legal, mano. Eu gostei dele. Que legal, é da hora. Ô, Fábim. Ô, Pimenta. O próprio nome já diz, Zancara, Macei. Pois é, rapaz. Eu vou amassar, eu vou amassar você. Vou amassar em você. Será que é a entrada pro outro lado? Não, é porque é pra cá, homem. Acho que é pra cá. É o freio, o freio ficou ringindo igual a mula. Mas não funcionou aqui. Como é que é o negócio aí? Ficou ringindo aí e não funcionou, entendeu? Tá, mas como é aquele rígido, tudo bom? Como é que a mula faz? Não sei. Como é que você fez? É assim não, homem. Não é assim. Vamos chegando aí. Meu pai. É assim, entendeu? Entendi. Bom, eu terminei meu serviço. Eu quero que vocês dois vêm lá na casa da minha avó, ver se eu tô lá. Porque eu já acabei meu serviço estando embora. Tchau pra vocês. Como é que chama tua avó? A avó dele, não sei, rapaz. Acho que a avó dele, a avó dele deve ser velha. Se ele já é velha, imagina a avó dele, né? Eu sou uma mariquinha. Então, rapaz. Se pra um ponto, será que não existe que o carro aqui, ô... Ah, achei aqui, ó. Eu não faço ideia, não, mano. É aqui, ó. Vamos encher aqui, então, ó. É por aí, por aí. É, eu vou... Você vai querer pegar na concha alguma coisa aí ou não? Nada? Ah, não. Ó, aqui do silo pode ir direto, né? Mais fácil. Pode ir direto. Aqui, ó. Chega aqui, aperta R, ó. Ó, Tonhão, vou encher aqui e depois nós levamos isso. Então, até depois, tá? Valeu, Tonhão. Depois não é conversa. Eu vou negociar também o valor com o cara ali na conversa. Fechou. Põe e fecha os preços. Valeu, valeu.